E é isso aí, estamos ao vivo agora, live 162, e hoje a gente vai falar sobre os termos da política de frota, é isso aí, já existem várias lives aqui no canal, porém, várias lives aqui no canal sobre gestão de frota e sobre política de frota, porém, a gente não fez nenhuma live falando sobre revisão da política de frota, quais os pontos mais importantes que você deveria dar uma atenção maior para fazer essa revisão, de quanto em quanto tempo você deveria fazer essa revisão, qual a melhor forma de fazer essa revisão, será que precisa treinar tudo de novo os motoristas, será que é só passar para eles o que alterou, quais as melhores práticas para todas essas coisas, então, para isso a gente tem um convidado especial na live de hoje, que é o Luiz Cláudio da Flit, gente boa demais, uma puta experiência, vocês vão conhecer ele, enfim, a live está recheada de conteúdo rico, muito rico, e é nessa pegada que a gente quer tocar com vocês aí, cheio de dicas de pulo do gato, essa live vai servir também para quem não tem política de frota, para quem não sabe nem o que é isso, ou para quem já tem e não faz revisão, e também para quem já tem política de frota, já implantou direitinho, já faz a revisão, fica aqui com a gente, aproveita o Luiz Cláudio para fazer pergunta, o cara é especialista no assunto, e, cara, aprimora o procedimento que você já tem hoje, tá? Então, serve para todo mundo, conteúdo rico, mais uma vez aqui no canal, com um convidado especial, antes de entrar no tema da live mesmo, eu quero ver quem são os meus gestores preferidos, né, que são aquela galera, aqueles caras pontuais, já comecei aqui na Poliposition com um, o Caio, o Caio está nos bastidores aqui hoje, hein, o Caio, antes dele, isso aí, o Caio já se ligou, temos uma boa notícia, mais um apoiador do canal, Emmanuel Leão, top demais, obrigado, Emmanuel, pela confiança, não vou explicar aqui o que é apoiador, o que é membro, quem tiver interesse, depois clica aqui embaixo no YouTube, tem um botão aí, seja membro, quem é membro, obviamente tem algumas vantagens com relação aos conteúdos aqui que a gente cria, tá bom? E, em segundo lugar, temos o Eduardo José Silvino, novidade, hein, cara, o ranking hoje, o ranking hoje está novo, ó, o Fabiano não entrou no ranking, estou vendo que ele já está em quarto aqui, Fabiano, hoje você chupou essa manga, cara, e temos aqui em segundo lugar o Eduardo, obrigado, Eduardo, pela presença, e está sempre com a gente aqui, ó, já vi, é da Sud Menute, São Paulo, e temos em terceiro lugar também no ranking, no pódio aqui, o Douglas, boa noite, toda semana inovando com os conteúdos, Júlio, parabéns, de Paraná, Rondônia, cara, hoje você vai ter que dar o parabéns para o Luiz também, que vai fazer, que vai ser o principal aqui dessa live de hoje. Quarto lugar, já falei, Fabiano, já mandou um hashtag foto para todos, legal, Fabiano é veterano, já conhece como é que é o esquema, e aí seguimos aqui, ó, Manuel, obrigado, é de Toledo, quem quiser colocar de onde é, é bem legal também, a gente gosta de saber como é que está a abrangência aqui, né, quais locais do Brasil que está chegando, né, esse conteúdo, então temos Toledo, do Paraná, Sueli está sempre com a gente aí também, Ayrton, boa noite a todos, o Ayrton de São Paulo, capital, Marcelo Ferreira, boa noite também, Marcelo, quem que é o Marcelo, gestor de frota e supervisor de logística transportadora modal RB, Jundiaí, interior de São Paulo, Jefferson, mandou boa noite, Domingos Aguiar, mandou boa noite também, já mandou o hashtag foto para todos, para quem não sabe, o hashtag foto para todos é para colocar aqui se você compartilhou esse conteúdo com três pessoas, ah, como é que eu vou checar isso? Não vou checar, isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, né, então se você compartilhou isso com três pessoas, você coloca aqui o hashtag foto para todos, o Caio vai colocar na tela no momento que você escrever aqui, hashtag foto para todos, a gente já sabe que você está colaborando para aumentar esse movimento nosso aqui. O Ayrton está na área também, o Ayrton de São Paulo, capital, Clóvis de Curitiba, Vitor de Janaúba, Minas Gerais, o Domingos é de São Mateus, Espírito Santo, a Cristiane está na área também, assistente de frota da Rodo MW, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, é de norte a sul aqui a parada, hein? O Antônio, Antônio Goulart, boa noite, não falou de onde é, boa noite Antônio, é isso aí, a gente vai parar no meio também para interagir com vocês, responder perguntas, seja ação de casa, né, a qualquer momento, vocês podem colocar as perguntas aqui, não precisa esperar, e aí a hora que a gente parar para interagir, vocês, a gente pega aqui o Caio, pega as perguntas e vai colocando na tela para a gente poder responder todas, tá bom? E por último aqui, para a gente fechar essa introdução, o Rodrigo, a Emorés, Minas Gerais, maravilha. Galera, temos uma novidade, vocês já viram aqui a minha camiseta, deixa até levantar aqui para aparecer, a gente vai fazer de novo essa parada, dá um trabalho enorme, né, esse evento, porque a gente tem que gravar vários vídeos, tem que anunciar, cara, tem que tomar muito cuidado com todos os conteúdos que a gente fornece para vocês, né, não pode ter conteúdo errado, tem que ser conteúdo útil, a gente tem pouco tempo, né, durante essa semana da falta lucrativa, e é pouco tempo e muito conteúdo que a gente quer passar para você, mas mesmo dando muito trabalho, a gente vai fazer de novo, né, galera, quando termina, a pessoa já começa a perguntar, quando vai ser o próximo, quando vai ser o próximo, então assim, se você nunca ouviu falar nisso, semana da falta lucrativa é um evento que a gente faz normalmente três vezes no ano, tá, três vezes no ano, então aproveita, se você já viu, cara, participa de novo, é um conteúdo grátis e sempre tem novidade, claro, cada evento que você vai fazendo, a gente vai acrescentando, vai melhorando, né, vai lapidando aquele evento. Pra você participar, é só se inscrever, Caio, rápido demais, já colocou na tela, ele vai deixar o link aqui no chat e também aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, é bem simples, é grátis, o evento é grátis, porém, precisa se inscrever, só vai receber o link das aulas, são três aulas, tá, só vai receber o link das aulas que a gente tiver inscrito aqui, a gente não vai ficar mandando pra quem não tem interesse, tá, então por isso que a gente pede pra você se inscrever aqui, é, como você se inscrever, vai ter um convite também pra você entrar no grupo do WhatsApp, é um grupo específico pra esse evento, então é isso, é bem simples e eu não quero tomar mais tempo nessa live agora, a gente precisa já ir pro conteúdo que a gente chamou vocês aqui, fechou? Então é isso, Caio, coloca aquela vinheta pra gente trocar o clima aqui, né, trocar essa vibe, virar a chavinha pra gestão de, pra, pra política de frota agora, né, coloca a vinheta, na sequência já pode trazer o nosso convidado especial aí, o Luiz Cláudio. Enquanto isso, vou tomar um café. Grande Luiz. Fala, Júlio. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo super bem, te vendo bem. Boa noite a todos também, os gestores e gestoras de frotas aqui presentes no canal. É uma honra estar com vocês aqui. Luiz, eu já agradeci você aí nos bastidores, tá, então quero agradecer aqui mais uma vez, ao vivo, pra quem não sabe, né, tem sempre aqueles hatersinho que tem dúvida e tal, cara, o Luiz tá aqui gratuitamente. Eu não fiz nenhum pix pra ele, nem minha equipe, então, cara, ele tá aqui de corpo e alma, ele acabou de falar agora pra mim, ele falou, cara, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa já tá ótimo, então, cara, é essa vibe, é esse tipo de convidado que a gente quer aqui no canal. Então, ele tá aqui doando conhecimento, de forma grátis pra vocês, então, cara, aproveitem, façam perguntas, dá um like aí pra não decepcionar, né, o nosso convidado de hoje. E é isso, Luiz, eu já conheço você, conheço um pouquinho da sua história aí, cara, só que eu quero dar a oportunidade de outras pessoas conhecerem também, né, e mais uma vez, cara, obrigado por estar contribuindo aí com o canal. Pô, Júlio, obrigado mais uma vez, é uma honra estar aqui, é um prazer, eu também te conheço, já te vi nos palcos, né, já vi os cursos aí, te acompanho, acompanho o canal, parabéns pelo trabalho, e Frota pra Todos é isso, né, tentar traduzir uma coisa que é complexa numa linguagem simples, pra que todo mundo possa desfrutar do conteúdo e aplicar no dia a dia. Bom, eu sou o Luiz Cláudio, trabalho há, esse ano, 21 anos com gestão de frota, sou desses que é apaixonado por frota, né, passei por empresa de rastreamento e telemetria, e há cinco anos eu fundei aqui a Flitinho Mobilidade, que é uma empresa de soluções tecnológicas e serviços pra gestão de frotas. Também participo do Instituto Parar, que é bem conhecido aí pelo gestor de frota brasileira, a gente participou da fundação lá e até hoje contribui, gerando conhecimento e contribuindo com o gestor ali. É um pouco disso, mas sobretudo, um apaixonado por frota, daqueles que o bichinho picou, né, e ficou apaixonado e continua, e vou dar minha melhora aqui pra poder contribuir com todos que estão nessa live tão especial. Show de bola. Você ganhou de mim, cara, eu vou completar 20 anos hoje nessa área, hoje não, né, esse ano, né, em dezembro, dezembro, lembro do dia que eu comecei a me envolver com esse assunto. Você já tá com 21, eu tenho 19 e meio, vai, vocês vão ouvir uns quebradinhos aí. Tá entregando a idade, né? Tá entregando a idade. É, então, entrega a idade, pois é, né, a gente nem devia ter ressaltado, mas vamos que vamos. Pra, enfim, eu não tenho problema com isso não, cara, acho que é, a idade é, como é que é, é mais uma credencial, né, que você tem, né? É isso aí. Acho que os anos passam e as oportunidades de, eu acho que o mais importante é sempre estar em busca de conhecimento, é sempre reinventar esse conhecimento, que as coisas mudam todos os dias, a gente vai falar um pouco disso aqui, na parte, quando a gente for falar de revisão de política de frota, sem dar nenhum spoiler, mas é um pouco, é o resumo disso, né, o conhecimento, ele se renova, e a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, por isso que momentos como esse são muito importantes e valiosos. Sem dúvida. Luiz, a gente tem 26 grupos no WhatsApp, que a gente chamou de comunidades. a gente, é gratuito, a galera entra lá e fica trocando ideia, né, experiência, e a gente passou uma enquete, nos 26 grupos, nós passamos uma enquete, aquela enquete que tem agora no WhatsApp, né, e a gente fez uma pergunta lá, eu queria compartilhar, o Caio tá rápido hoje, eu queria compartilhar com você, o Caio, ele juntou, tá, todos os 26, as 26 enquetes, cada um com o seu peso, com a sua relevância, ele te perguntou assim, ó, os termos da política de frota da sua empresa são revisados regularmente? Sim, com certeza, 31%, um terço, vai. Cara, legal, até me surpreendi, né, um terço, né, tu vê que é que é assim também, a gente fez essa pergunta em um grupo fechado, a galera que tá com a gente já é um nível acima, entendeu, da média dos gestores de foto assim no Brasil, então, você vê aqui o resultado, um terço já diz que, né, tá ok, né, o cara vai ter certeza se tá ok mesmo quando ele terminar essa live aqui, aí não, não temos recorrência, praticamente um terço também, né, ó, 27%, vai, tô arredondando aqui, e mais um terço, é, dizendo aqui que não tem política de frota, aí é grave, hein, cara, aí é grave, e uma pequena parte aqui, dizendo que não sabe o que é isso, né, vai ter o potente de aprender. Então, temos um público dividido aqui, ó, né, praticamente um terço tá ok, um terço não tem recorrência de revisão, que é um problema, e um terço não tem nem política de frota, que é um problema maior ainda. O que que você achou, cara, você achou que é, se eu te perguntasse, você acha que ia dar esse resultado aqui, você ficou surpreso? Fiquei surpreso, Júlio, apesar de haver muita oportunidade aí, mas se a gente voltar a cinco anos, e não num grupo seleto como aqui o do canal, a relação seria 70-30. 30 tem alguma coisa ali, mas não revisa, né, e 70 tá no campo, tá na somatória de que não tem, nem sabe o que é. Então, os 40% aqui, mais ou menos, a soma do que não tem, não sabe o que é, há uns 3, 5 anos atrás, era 70, tá? Eu vejo essa evolução. Legal. E muito por quem puxa essa conversa, por quem traz isso à tona. Fazer gestão de frota sem política de frota, eu faço analogia, igual você colocar um Corinthians e Palmeiras numa final de um mundial, sem juiz, sem regrinha do jogo, né? Vai como quer. Excelente essa analogia. Daí você vai fazendo ali, de acordo com a operação, e conversa com um, conversa com o outro, e aí, qual que é o risco disso? Um dos grandes riscos, o primeiro que eu vejo na gestão, é o gestor de frota apagador de incêndio. É aquele que fica no reativo, lidando com as dificuldades da operação, sem ter ali um conjunto de regras que dá o suporte para que ele tome ação. Então, essa é a grande importância da política de frota. Mas me surpreendeu, acho que só um terço, só entre aspas, um terço de não ter ali, não saber muito bem, acho que estamos num caminho, num caminho bom, tem oportunidade, mas estamos num caminho bom. Verdade, cara. O trabalho que a gente, e outras pessoas vêm fazendo aí na internet, você vê que está dando resultado. Luiz, uma parte dessa primeira pergunta aqui, você já respondeu, mas para aquela galera aqui, para os 8%, não sei nem o que é isso, então, em um parágrafo, como que você explicaria em um parágrafo, o que é a política de frota? Legal, a política de frota é um documento que reúne um conjunto de regras que ajusta a relação do funcionário da empresa que usa algum tipo de veículo com a empresa. Então, ela é como se fosse um apêndice do contrato de trabalho, seja um contrato tácito ou não, enfim, ela é um apêndice do contrato de trabalho. Se eu tenho que usar um veículo, seja um veículo pesado, um veículo leve, um veículo benefício, enfim, é necessário existir um conjunto de regras, a política de frota é isso, não é um bicho de sete cabeças, ela não tem que ter 20 laudas, ela pode ter uma lauda, depende muito da tua operação, do nível de complexidade da tua frota e da tua operação. O mais importante é, quem não tem, comece a fazer depois dessa live, comece a construir um documento e a gente vai dar aqui algumas dicas de ouro para que você possa já, a partir de amanhã, desenhar a tua política de frota e já começar a aplicar ela no dia a dia da tua operação. Mas, resumindo, é um conjunto, é um documento que reúne um conjunto de regras que estabelece ali, que regula a relação entre o funcionário que usa um tipo de veículo e a empresa. Gostei, cara, gostei, gostei. Falou que vai dar um caminho das pedras para quem terminar a live, então já vi que a coisa vai ser boa aqui. Cara, e aí, eu já recebi essa pergunta aqui que eu vou te fazer agora inúmeras vezes, tá? E muitas vezes ela serve de bengala para a empresa não fazer ou para o gestor, que fala assim, nossa, cara, esse assunto é tão cansativo que não deixa rolar, a empresa não é minha e tal, deixa rolar. Mal ele sabe que o dele também está na reta quando não existe uma política de frota. Mal ele sabe, né? O gestor, ele é conivente e ele responde juridicamente também pelo que acontece, né? Você sabe melhor que eu isso aí. Então, gestor, se você é daquele que fala assim, meu, isso vai dar muito trabalho deixar quieto? Cara, melhor você pensar diferente, reavalia essa decisão aí. Mas vamos lá, pergunta que é padrão. Cara, precisa de um advogado, precisa de ter um, meu, sei lá, 300 profissionais envolvidos para fazer uma política de frota ou posso pegar um modelo e, como você falou, já ir rabiscando para sair do zero? Qual que é a tua... Boa, ótima pergunta, cara, ótima pergunta. As duas coisas. Pode sair rabiscando, mas sim, você vai precisar de um advogado. É fundamental passar pelo crivo do jurídico até para diminuir a tua exposição ao risco enquanto gestor. Mas não começa na mão de um advogado. Isso começa na mão de algumas áreas-chave. A primeira é frota. Então, imagina que a política de frota é um projeto que o dono do projeto é o gestor de frota. Mas ele vai buscar outros atores, outros stakeholders ali que vão contribuir demais para o processo de criação daquilo. Quais são alguns departamentos-chave aí? Primeiro, saúde e meio ambiente segurança-trabalho, SSMA, IHS, ou time de segurança. Por quê? Porque frota tem alguém que dirige essa frota. Se for frota de veículo, tem alguém que dirige. Logo, está exposto ao risco. Logo, tem um fator de segurança aí muito forte. Segundo, o departamento dono da operação. Então, se minha frota serve a um time comercial, time de vendas, tenta envolver alguém de vendas, porque essa pessoa vai te trazer a visão de quem está na ponta, a necessidade de quem está na ponta. E um terceiro departamento é o jurídico. E nessa ordem, vamos primeiro montar a política de frota do ponto de vista operacional, levando em consideração quais são as regras de ouro da empresa, compliance, governança, etc. Levando em consideração segurança, que é um tema central, e o departamento ao qual a frota serve. Eu dei o exemplo do time de vendas, mas pode ser uma transportadora, pode ser um time de instalação e manutenção, enfim. E no final da jornada, depois que o documento já está rabiscado ali, todo mundo já bateu papo, submete sim para o departamento jurídico, para o advogado, para que ele possa fazer a conexão dessa política de frota com o contrato de trabalho do colaborador. Aí sim, aí a gente tem quase que uma receita de bolo aqui que vai dar certo. Boa. Quando a gente fala de envolver o jurídico, muitas vezes acaba travando ali, porque nem sempre a gente tem frotas e frotas, por exemplo, tem cara aqui que está no canal que tem lá, sei lá, quatro veículos e tem cara aqui que tem quatro mil. E aí, óbvio que uma empresa com quatro mil veículos tem uma ponta estrutura, deve ter um departamento jurídico interno e tal, e uma empresa menor, cara, nem sempre tem uma advogada ali à disposição. mas o que o Luiz colocou aqui, né, cara, é uma consulta, cara, depois do documento pronto tu submete uma consulta jurídica, não é nada de outro mundo, não, até porque, né, até porque para fazer o contrato de trabalho você teve que envolver um jurídico, então, né, eu acho que não, jamais pode ser um impedimento, certo, uma consulta, passar pelo jurídico, é, um documento pronto já. Total, para frotas menores, vamos dizer, para estruturas menores, pô, não tem um jurídico, se possível, passar pelo crivo de um advogado, aí pagar uma consulta, uma hora ali de um advogado mesmo, tá, convencer ali quem a gente tem que convencer para isso, mas uma dica também é, e eu me esqueci aqui, vou retificar, o departamento de recursos humanos, o departamento de RH, muitas vezes, principalmente em estruturas menores, tem uma bagagem jurídica já implícita nele ali, né, porque ele ainda dá relação empresa colaborador. Então, o RH é um departamento chave que vai ajudar também. O ponto principal, Júlio e todos os amigos aqui presentes, é, sente e faz, né, sem política não dá, vamos partir daí, né, e aí, na medida que tem disponibilidade da estrutura, vamos usar o máximo que a gente puder para chegar no final a um documento o mais, né, bem estruturado possível. Perfeito. É, essas questões aí, jurídicas, para quem não entendeu ainda, né, às vezes, cara, uma regra que você põe lá em um procedimento, ele acaba indo contra a uma regra que tem no CLT, por exemplo. Então, tem que, cara, no final, passa pelo especialista ali para fazer a coisa bem feita, até porque você vai envolver um tempo, né, para implantar isso, para treinar, para o pessoal ler, não adianta dar o documento lá, assina aí, né, que aí não vai adiantar nada, né. Então, beleza. Luiz, eu segui aqui, cara, eu fiz umas perguntas para não esquecer aqui, a equipe me ajudou também. Agora, entrando no tema, né, o tema principal aqui da live, né, cara, vamos falar de revisão, qual que é a periodicidade ideal, né, ou se tem, ou se não tem uma periodicidade, para você falar assim, cara, fiz uma política de frota, passei pelo RH, passei pelo jurídico, tal, passei por tudo, todo mundo tinha que passar, implantei, treinei, aí, de quanto tempo que eu tenho que fazer essa revisão, eu preciso fazer reciclagem, os motoristas precisam ler de novo, como é que é isso para você? Legal. Júlio, a gente parte de uma diretriz, mas tem que ter sensibilidade aí, é igual calibragem de pneu, de quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar o pneu, se ele está murcho, é a hora de calibrar esse pneu, mas, por favor, vamos tentar calibrar uma vez por semana, em cada abastecimento ali, que vai ajudar muito, a política de frota segue um pouquinho disso, o que a gente determina, na regra ali, vamos dizer, se fosse um livrinho, pelo menos a cada seis meses, mas sempre que houverem eventos que impactem ali, a gestão da frota, que tipo de evento é isso? Primeiro, mudança na diretriz da empresa, mudança na operação, a empresa adquiriu, absorveu uma nova rota logística, ou mobilizou uma nova operação numa outra região do Brasil, mudou uma diretriz de governança, agora a empresa vai olhar os próximos cinco anos para ESG, que é um tema muito, vamos olhar muito para a segurança, será que a minha política está robusta do ponto de vista de segurança do condutor? Então, está muito atento a isso. Um outro ponto é regras e leis de trânsito. A gente passou por uma mudança recente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, se eu, como gestor de frotas, não sentar e analisar o novo código e bater com a minha política, eu provavelmente vou estar negligenciando alguns pontos. E aí sim, se nada mudou, a cada seis meses, pelo menos, senta, dá uma passada na política e com certeza você vai estar muito melhor do que a grande média. Eu vou até dar dois exemplos, vai. Se estiver errado, você pode me corrigir para ver se eu entendi, tá? Por exemplo, a empresa, ela adquiriu um sistema para fazer um checklist online. Opa, boa. Só que, quando a política de frota foi feita lá atrás, não existia isso. Então, é um ponto de revisão já, certo? É um ponto de revisão, até porque isso provavelmente vai gerar um impacto na operação, no dia a dia do motorista lá na ponta. Top. Outro exemplo aqui, tá? A mudança do código, né? Você citou aí. Se eu tenho uma política de um ano e meio, dois anos atrás, provavelmente não tem uma cláusula lá dizendo o seguinte, cara, quando você chegar em 30 pontos, você precisa avisar o gestor urgentemente para pedir uma reciclagem, né? Para a gente ficar com o sinal amarelo aqui ligado, porque se chegar a 40, você vai estourar, você não vai poder conduzir o veículo. Então, esse é um outro exemplo, né? De uma revisão, certo? Esse é um ótimo exemplo, Júlio. Ótimo exemplo, né? A mudança dos 20 para os 40 pontos, mas tem uma série de detalhes ali, né? Caso não tenha nenhuma infração gravíssima ali, a política de frota tem que obrigatoriamente acompanhar isso sim, é passível de revisão, porque a regra do jogo mudou, né? A regra do jogo mudou. E eu ainda colocaria na nova versão da política que todo mundo é obrigatório tirar o EAR. Pronto. Por quê? Você deve saber também que aí com o EAR eu chego aos 40 pontos independente se eu tenho duas multas gravíssimas ou não. Então, cara, eu já coloco lá na política, todo mundo que conduz o veículo aqui, a política da empresa é tem que ter o EAR na CNH. Acabou. E aí eu tenho uma preocupação a menos, né? Total. Total. É uma, pode ser uma diretriz da empresa para facilitar o processo ali, diminuir risco ali na frente, todo mundo tem que ter o EAR. Só toma cuidado sempre que a gente for estabelecer uma obrigação na política. Tá. O gestor de frotas precisa entender, todos nós, que depois eu tenho que fazer isso acontecer e criar uma forma também, inclusive, depois de fiscalizar isso, de entender se isso de fato foi executado. É o único cuidado. tem umas regras, cara, que não tem como saber se vai acontecer. Então é melhor, em vez de ficar poluindo a política de frota, né? Cara, nem coloca, vai ficar um documento imenso lá e aí vai ficar ruim para todo mundo. Ó, a próxima pergunta que eu coloquei aqui, ó, ela vai de encontro com uma pergunta que já fizeram aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Política de frota pode... Ah, tá aqui, ó. É mais ou menos isso que eu ia te perguntar, ó. Cara, a gente vai fazer a revisão na política de frota. Tem algum item que a gente pode dar uma atenção maior que vai impactar na economia de combustível, né? Você já colocou diesel aqui, mas consumo de combustível como um todo. Você enxerga algum item, a política de frota, ela pode contribuir para essa economia? Consumo de combustível. Acho que são dois pontos que eu destacaria aqui agora. O primeiro, o perfil de direção dos motoristas e condutores. Como é que esses caras estão dirigindo, né? E como a política de frota me ajuda enquanto gestor para tomar ação para fazer com que eles dirigam melhor, né? Dirigir de forma mais defensiva e mais eficiente. Então, se eu dirijo de forma defensiva, eu naturalmente estou dirigindo de forma mais eficiente, né? A lógica é essa. Então, esse é o primeiro ponto. Olhar com um olhar muito sensível para como estão dirigindo. A gente tem sistemas de rastreamento, enfim, mecanismos para poder avaliar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que está muito em voga é a substituição do combustível. Então, a gente vê muitas empresas hoje trabalhando a descarbonização da frota, né? A gasolina, pro etanol, enfim, é um exemplo. Então, olhar também para a mudança do combustível. No diesel, a gente sabe que isso já fica mais limitado, mas na frota leve, por exemplo, tem muitas empresas fazendo esse movimento que podem trazer uma eficiência financeira maior. Eu olharia para esses dois pontos primeiro, para trazer economia com combustível, que é um assunto muito sensível, né? combustível ali é 50% da conta, né? Do custo operacional de frota. Cara, ó, de cara, se você já colocar a diretriz lá de velocidade máxima, você já está interferindo no consumo de combustível. Ah, não coloquei a velocidade máxima. O motorista vai usar o bom senso dele, né? Então, tu vê a importância da política de frota, né? É. E aí, você pode colocar também outros itens mais detalhistas com relação à condução, né? E para isso, tem os sistemas de telemetria aí que estão aí, né? Para você poder fiscalizar se a política de frota está sendo executada ou não. Legal. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui e aí a gente para porque eu estou vendo que tem alguns comentários quando a gente já interage de novo aí com a galera. Se é possível identificar a partir da política de frota oportunidades de redução de custos. Acabou de falar isso aqui? Espera aí. Não, desculpa. Essa aqui já foi. Quais os dois ou os três principais itens? Eu acho que você deve ter mais, mas fica à vontade para falar quanto você quiser, tá? Que você destacaria com um ponto de atenção. Se você fosse fazer uma revisão hoje numa política de frota de uma empresa, de um cliente seu, uma consultoria, você foi lá, deixa eu ver a tua política de frota. cara, qual que seriam os pontos ali que você ia dar uma atenção especial? Deixa eu bater o olho e ver se esse cara tem isso aqui mesmo, se está certo, se está errado. Cara, eu vou pedir a permissão de usar o exemplo aqui da frota leve, e a gente depois vai para a frota pesada. A frota leve, a primeira coisa que eu olharia é se o veículo está adequado para a operação. Não, mas isso aí na frota pesada, cara, mostra a senhora aí. se não estiver adequado, você acaba com o veículo e consome muito mais combustível. Então tá, se o veículo está adequado para a operação, eu cansei de ver veículo em off-road, em estela de terra, que não estava adequado para a operação, aí lá no final do ano você vê o aumento de sinistro, de perda total desses carros, ah, por quê? Porque eu economizei na compra ou na mobilização ali no aluguel e depois eu tive que lidar com... Manutenção altíssima. Manutenção, enfim. Mas aí como a política de frota mudaria isso? Numa análise do encaixe do tipo de veículo para a operação. Então, mas aí na política de frota tem até a regra para cada tipo de operação, qual o tipo de veículo que pode... Tipo, cara, você vai atender um cliente seu que está lá num sítio levar fertilizante. Cara, você não pode ir com um carro com um S10. é isso, nesse nível. Parte daí, tá? O segundo ponto que eu olharia com um olhar de lupa e a gente já falou um pouquinho, eu vou repetir aqui e reforçar. A política de frota trata de como o condutor está dirigindo o veículo. Ela dá destaque para isso? Você usou o exemplo da velocidade e foi muito feliz. O principal problema em perfil de condução no Brasil é a velocidade. Tem ali cláusulas ou apontamentos que tratam esse tema a forma como o condutor dirige. Eu olharia com um olhar de lupa para isso, porque não só a economia na gestão de frotas, mas o todo na gestão de frotas, a gente tem que entender que quem está no meio não é o veículo, é o motorista, é o condutor. Se ele lida bem com aquele veículo, a tendência da gestão de frota ser menos reativa e mais estratégica é maior. Se ele lida mal com o veículo, a tendência de o gestor ser mais operacional e reativo é maior e eu acabo ficando ali no limbo operacional apagando incêndio. Então, eu olharia de uma forma muito especial para isso. Quais são as regras que determinam o perfil de direção ideal da minha turma? Como é que eu estou em relação ao excesso de velocidade, que é o limite de velocidade? Como é que eu estou em relação à frenagem, aceleração, RPM, etc., que são outros exemplos que advêm de telemetria? Como é que eu estou olhando gestão de multa, de infração de trânsito e como é que eu estou agindo? Como é que está a minha política de consequência? Eu, Luiz Cláudio, sou um condutor, eu posso tomar 10 infrações de trânsito ali e está tudo certo? Eu posso ter 500 excessos de velocidade que a telemetria aponta e aí? O que acontece comigo? Olharia muito para esses dois pontos. Primeiro, básico, o veículo é aquele, é aquele veículo que tinha que estar lá? E o segundo, como os caras estão dirigindo. Eu acho que como os caras estão dirigindo, Júlio, e a audiência é o ponto central. Tá? É o ponto central. Cara, você falou, você falou aqui, três coisas muito, muito importantes. Vou ver se eu lembro aqui da... Primeiro, eu vou contar uma história rapidinha aqui que vocês vão entender a conexão. a gente lançou um vídeo essa semana. Ou semana... Não, semana passada. O tema era assim, quem é muito técnico e operacional ganha menos dinheiro. E aí, fiz um vídeo, até oito minutos mais ou menos, deu uma porrada de dica para o cara sair do dia a dia do operacional e para o estratégico e tal, trazer resultado para a frota mesmo, como um todo. A diretoria da empresa vai ver isso. Aí, um comentário veio assim, tá, mas e quando não tem jeito? Você tem que ir para o... Sabe com os caras que quer arrumar uma muleta? Ah, tem que ir para o operacional, não tem jeito, é fácil falar, mas no dia a dia quando precisa... Cara, olha o exemplo que você deu. A coisa começa da política de frota bem elaborada. Se a política de frota estiver redondinha e encaixar direitinho à operação, o condutor entender as regras do jogo, o teu dia a dia vai ficar mais fácil. Absolutamente. Você acabou de falar isso aí, parece até que a gente combinou. Então, cara, se tu quer ir para o estratégico, tu tem que já começar a fazer a política de frota a melhor possível do mundo. Ah, Júlio, mas dá muito trabalho. Cara, mas o que tu vai ganhar de tempo depois, o que vai facilitar a tua vida na gestão, é impressionante. Júlio, tu falou de outra coisa também da velocidade, né? Ó, se a gente pegar o ranking das infrações, isso você conhece também, por causa da Mônaco, né, cara? A gente divulga a Mônaco direto aqui no canal, excelente solução para a gestão de multas, tal. Cara, eu não lembro agora o número, mas eu lembro que assim, ó, 40% das multas, se a gente pegar um ranking, é excesso de velocidade no Brasil. Não é isso? É mais ou menos isso, é insano. O segundo lugar, ele não tem metade disso. Exatamente. Não é isso? Então, assim, ó, uma coisa que eu já vi em política de frota, tá? O cara define o máximo da velocidade. Só que ele não põe assim, cara, perímetro urbano, eu não posso ter na política de frota determinada, ó, perímetro urbano, o máximo é tanto, rodovia, o máximo é tanto. Posso ter isso, certo? Definido ali por... Pode ter, você foi muito feliz nessa analogia, Júlio, porque é isso mesmo, esses 40, eu até brinco nas análises, nas consultorias que a gente presta aí, Brasil afora, eu falo, ó, não me mostra não, não me mostra seu histórico de infrações de trânsito, vamos fazer uma aposta? Eu dou de 50 reais aqui na mesa, que de 50 a 60% das suas infrações é por excesso de velocidade. Rapaz, eu já paguei alguns jantares aqui em casa, de dinheiro que eu ganhei brincando com os amigos gestores, né? E é fato. E limite de velocidade de via é um tema que a gente poderia ter uma live só sobre isso. Show. É algo arriscado, porque muitas empresas ainda falam, ah, pô, legal, meu limite aqui, frota leve 110, frota pesada 90. Tá, aonde? Porque isso passa a 60 km por hora numa via urbana que o limite é 30 e é 30 porque provavelmente tem uma escola ali. Essa é uma infração gravíssima com efeito suspensivo, ou seja, perde a CNH. E ele tá dentro da política de frota, que é o máximo nas 60. Tá dentro da política. Então, sempre com ressalvas, respeitando o limite do trecho, não é da via, é do trecho, porque uma via tem vários trechos com diferentes limites, no máximo 50 km por hora no perímetro urbano. Perceba, o texto é outro. Então, eu parto do respeito da lei de trânsito e dou um teto. Ah, mas e na via que é 60? Não, a diretriz da empresa é 50, então na via 60 você vai dar 50. Porque a lei da empresa quem faz é a empresa, o carro é da empresa. Só que tem que estar dentro da lei de trânsito. Não pode, tem que, menos ok, não pode ser mais, né? Exatamente. Eu não posso falar, olha, pode rodar 50 no perímetro urbano e ponto final, porque tem via que tem trecho de 30. E aí, posso a 50? Não, não posso. Então tem que ter respeito à lei. Cara, e a última coisa que eu ia falar sobre esse comentrado que você fez, eu já vi gestor falando assim, cara, já não tem a lei, já não tem a placa, não é mais fácil eu colocar assim, qual é a velocidade é respeitar a legislação do trânsito? O que você acha sobre isso aí? Porque na política de falta, o que eu aprendi é que assim, o óbvio tem que ser dito. Absolutamente. Você tirou da minha boca agora. É, o óbvio tem que ser dito, repetido, assinado de novo, porque se essa regra do a respeito à lei não é mais que a sua obrigação valesse, o Brasil não seria o quarto país do mundo em óbito por acidente de trânsito. Só aí. O quarto no mundo. Nossa. As infrações de trânsito, os 50% ali não seria por excesso de velocidade. A gente não teria infração de trânsito por conta de uso de celular ou por conta de álcool, de uso de álcool. Nós viveríamos numa sociedade, pelo menos num ecossistema de mobilidade perfeito e não é essa a realidade. Então, a gente tem sim, aliás, a gente tem mais que a obrigação enquanto gestores de frota e assumir que somos gestores de vidas, por que não? Por que não? Sim. De reforçar. A política de frota, ela corrige, ela corrige os gaps, os espaços de um código de trânsito brasileiro ou de um contrato de trabalho. ela tem uma função indispensável não só para a tua empresa gestor de frota, mas para a sociedade num país que mata 40 mil pessoas a ano por conta de acidente de trânsito. Cara, e você vê, são poucas coisas que a gente pode fazer que às vezes a gente não pode fazer porque assim, ah, depende do governo, aí o governo fez uma lei aqui que está me atrapalhando. Não, a política de frota não depende de governo nenhum, cara, é você que vai mandar no negócio e aí você determina a lei que você quiser e acabou o assunto. Simples assim. Então, puta oportunidade, né? E Luiz, cara, dentro desse clima que você está pegando agora que é a questão de segurança, né? Que, cara, eu vejo que a política de frota está relacionada direto com a segurança, né? Cara, eu sei que você tem um presente aí, cara, quer falar dele agora? Eu sei que você tem um presente aí para a galera deixa, o Caio, deixa o Luiz explicar o que é esse presente e aí você põe na tela aí para o pessoal acessar depois. Pode ser? Show. Legal, Júlio, obrigado. Bom, a gente falou aqui, né, que o ponto central da gestão de frota não é a frota. A gente já entendeu isso, é o condutor, é o motorista. Ok. E aqui na Fleeting a gente tem algumas soluções que impactam o motorista e o condutor. E uma delas é uma palestra de cultura de segurança no trânsito. O título dela, né? Cultura de segurança no trânsito, a arte de preservar a vida. É uma palestra que nós ministramos há 10 anos e já impactou mais de 30 mil condutores e motoristas corporativos no Brasil. E hoje, para quem está aqui na live, a gente tem um presente muito especial, vai aparecer um QR Code já já, que quem ali mirar no QR Code vai ir para uma página e vai ter 50% de desconto nessa palestra para levar para a sua empresa, levar para os seus motoristas e condutores. Então aproveita e está na tela. Então vamos ver o QR Code. Preciso falar uma coisa para vocês, ó. Acho que há uns 5, 6 anos atrás eu assisti uma palestra de cultura de segurança num evento que eu fui e, cara, foi um bagulho fora do real, assim, fora do normal. E me, cara, eu falei assim, nossa, que argumento, né, cara? Como, porque eu fui, tipo, ah, segurança, chatão, assunto e tal, né? Vai falar a mesma coisa, né? Poxa, que merda e tal. Cara, e eu saí, assim, transformado. Eu peguei algumas frases, alguns insights e usei em vários conteúdos já aqui no canal dessa palestra que eu assisti há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E hoje, conversando com o Luiz, né, a gente veio se reencontrar aí há, sei lá, uns 6 meses, eu descobri que essa palestra que eu assisti era a do Luiz. Descobrimo agora, antes da live, aqui nos bastidores. E ele faz essa palestra, cara, já há 10 anos, né, Luiz? É verdade, Júlio. Então, assim, cara, ó, se você acha que é uma palestrinha pra dizer que não tem que correr porque vai causar acidente, esquece isso, tá? É uma parada que vai realmente mexer na cultura, né? Eu até tenho uma frase, Luiz, que eu lembro como se fosse hoje, cara, a gente nem combinou, se eu estiver falando errado aqui, tu me corrija. A segurança não pode ser um valor da empresa, ela tem que ser uma cultura, porque o valor você pode mudar. É isso ou não é que você falou naquela palestra? É, cara, é quase isso. Mas essa é a vibe. Segurança não pode ser só uma prioridade, tem que ser um valor. Porque valor não negocia, né? Prioridade a gente negocia, a gente muda. Boa, boa, boa. É isso aí, é isso aí. Mas eu lembro disso, cara, eu lembro disso. Pô, show de bola. Então tá aí, Luiz veio com essa, com esse desconto, quem tiver interesse, e aí vai ficar o link também aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser, quem tiver vendo gravado aí. Bom, o Caio, coloca na tela aí, cara, algumas perguntas, né? Se tiver pergunta, pra gente poder interagir aí com a galera, a gente já continua aqui com o resto das perguntas, com o script. Bom, Reinaldo, que é membro do canal, apoiador do canal, por isso que ele tem esse logo diferente aí, ó. Reinaldo Daniel perguntou aqui, ó, estou à frente de uma frota com apenas... Ó, apenas não, cara. 32 veículos é muita responsabilidade, né? É muita vida. Mas estou perdido pra implantar uma política como... Será que acabou aqui? Acho que acabou, né? Bom, o que você dá de dica aí, cara, de primeiros passos pra quem tá perdido? Como começar, né? Como começar? Primeiro, faz um mapeamento diagnóstico, mesmo que simples, da operação. Você deve conhecer a operação. Põe no papel quais são as principais características, quais são as principais necessidades, quais são as maiores dores de quem tá lá na ponta rodando com os veículos da tua empresa. A partir daí, começa a escrever um conjunto de regras, né? Que vão impactar positivamente essas pessoas que estão lá na ponta. Depois disso, volta pra dentro, tá? Dialoga com a empresa, com esses departamentos que eu já falei aqui quais são, segurança, RH, o próprio departamento dono da operação, pode ser logística, enfim. Que dali você já vai sair com um rascunho. Cara, que é 70% da política de frota tá ali, tá? E segue esse passo a passo que a gente deu aqui hoje, segue esse passo a passo, crê uma política de consequência com base no perfil de direção, com base nos desvios de comportamento, você já vai ter ali um bom documento. Se você puder, tá? Cara, se ali é um especialista, busca ajuda, busca ajuda pra construir, tá? Tenta buscar esse espaço, que aí sim você vai ter um documento num mais curto espaço de tempo e mais robusto ali no final. Mas, cara, começa amanhã, vai na necessidade dos caras que estão rodando, vai na necessidade da operação, da empresa, faz uma combinação disso e começa a escrever toda a política de frota, um conjunto de regras ali, você vai ver que vai sair coisa boa. Top. Reinaldo, vou até dar uma ajuda extra aí, vou pedir pro Caio deixar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, um modelo pra você baixar de política de frota, mas é um modelo, não é a tua política de frota, pelo amor de Deus, não elimina nenhuma vírgula do que o Luiz falou aqui. Quando você terminar o que o Luiz falou, aí você dá uma olhada nesse modelo e vê se tem algum item lá que você não lembrou, que pode se encaixar na sua operação. O modelo é, cara, é uma referência ali, tá? Uma referência, às vezes ajuda. O que não pode é o modelo atrapalhar. Você pegar aquele modelo e querer implantar sem fazer a lição de casa que o Luiz acabou de falar. Aí o modelo vai atrapalhar. Perfeito. Fechou? Perfeito. Vai ajudar muito o modelo. Ô Luiz, sabe que você falou uma coisa de consequência? E eu já vi várias políticas de frota, inclusive conversando até com gestores. Não, na minha política de frota tem aqui a questão das multas, que a gente desconta a multa do carro, tal, tal, tá? e quais as consequências? Não tá? Eu vejo que não pode passar de tal velocidade, não pode, se tomar multa a gente vai descontar. Tá, mas ele pode tomar 30 multas e descontar e tá tudo certo? Não tem uma penalidade, não tem uma consequência? Então, acho que é um ponto de atenção também, né? E, Júlio, um ponto pra colocar aí, quando a gente fala matriz de consequência, pode vir a cabeça aquela mão de ferro, é bater, né? O chicote que a turma brinca. Mas não, a matriz de consequência perfeita é aquela que é equilibrada, que eu bonifico, que eu elogio, que eu levo benefícios pra quem anda na linha, quem tá seguindo as regras, mas que eu também chamo a atenção e foge das regras. E aí, tem desvios de conduta que são mais graves e menos graves. Então, é importante ele dar um peso, a consequência é da pessoa estar na medida do peso do desvio da conduta. Então, se o cara recebeu a primeira multa lá por excesso de velocidade até 20%, vamos imaginar, uma inflação média. Na primeira multa, eu já vou dar uma advertência por escrito pro cara, talvez não. Eu chamo ele pra uma conversa, ou numa terceira multa dessa classificação. Agora, se é uma infração gravíssima de excesso de velocidade, a medida, a consequência precisa ser diferente. Se é uma infração por avançar o sinal vermelho ou por uso de celular enquanto dirige, o peso tem que ser diferente. Então, pensem nisso. A matriz de consequência perfeita é aquela que tem equilíbrio, que eu também engajo o condutor e não só me separo dele enquanto gestor de frota. Eu converso uma vez com o gestor e eu falo que eu converso uma vez, eu converso com o gestor todo dia, mas vamos lá. Aí ele falou assim, Júlio, eu não aplico adventência aqui na empresa. Ele falou, não aplico com os motoristas. Quando acontece alguma coisa que aqui é grave, eu converso, se for muito grave, eu mando o cara fazer a reciclagem do treinamento que a gente tem aqui de direção segura e econômica. Ele tem que fazer a reciclagem, apresentar para mim que ele fez as aulas e tal. E, cara, dependendo do assunto, o cara está fora da equipe. Eu não aplico, ele falou, eu não aplico a advertência. Ou o cara vai ser premiado se ele for bom, ou ele vai fazer uma reciclagem e vai entrar na linha, ou então ele está fora da equipe. De repente, é um modelo também, cada um que sabe o seu dia a dia. Eu acho que é legal, quando a gente vai falar de política de consequência, são consequências diferentes para diferentes tipos de ação. Como eu falei aqui, gravidade, a recorrência. O que é uma recomendação jurídica e funciona muito bem? É aquela consequência que é a escadinha, sabe? A primeira, você tem uma conversa ali e tal. A segunda, já sobe um pouquinho o tom. Na terceira, a na quarta, aí eu vou pensar em desligar o cara ou realocar ele na empresa. Boa. Para não chegar com a mão de ferro logo de cara, aí gera um efeito colateral, um passivo jurídico. É isso que nós queremos. É. Cara, teve uma live que a gente fez que participou várias pessoas. A gente abriu para o público entrar aqui e tal. E aí o cara falou assim que teve um, caso que ele pegou e deu uma chamada, né, forte no motorista. Ele identificou esse erro de, falou, cara, eu até exagerei, era a primeira vez, tal, eu estava nervoso com a minha operação, tal, eu trouxe o cara aqui na minha sala, briguei com o cara, tal, não sei o que lá. Sabe o que aconteceu? O cara saiu para fazer o dia dele, era de manhã, né, o cara saiu, o caminhão de um milhão e meio na mão do cara, carregado. Qual que é a motivação que esse cara tem? O cara causou um acidente, não foi por querer, mas assim, você tem que entender que o cara está lá, às vezes, cara, com 10 toneladas, um caminhão de um milhão e meio, mais a carga, botando a vida de um monte de gente em risco, então tem até, até assim, cara, você tem que entender o efeito colateral da conversa que você vai ter, né, de preferência conversar no final do dia para o cara poder ir para casa, né, e não antes de começar, antes de uma jornada de trabalho, né, então é isso aí. O cara, bota mais perguntas aí. Ó, o Ayrton colocou aqui, ó, quais as principais diferenças para se colocar na política de frota quando existem veículos particulares dos colaboradores e veículos alugados da frota da empresa? Ótima pergunta, Ayrton, são dois, acabam sendo dois universos muito diferentes, né, então algumas regras básicas você pode incluir sim na política de frota, eu dei o exemplo aqui do perfil de direção, quais são as diretrizes? Para você usar um veículo, seja de qual categoria for ou de qual posse, aqui na companhia, a serviço da companhia, é importante que você siga essas regras aqui, tá, qual que é a limitação? Para os veículos particulares, muitas vezes são sublocados, enfim, você vai ter uma ingerência muito menor, tá, como é que você coloca um rastreamento ou uma telemetria num veículo privado, né? Complicado. É complicado, é complexo. Então, o que eu faria, na verdade, além de responder a tua pergunta aqui, que a gente pode discorrer bastante sobre ela, é repensar esse modelo. Será que ele ainda faz sentido para a companhia sublocar o veículo do colaborador? Geralmente o pessoal paga a quilometragem rodada, né? Será que ele faz sentido sim ou não? Eu começaria dessa pergunta, porque se você continuar fazendo sentido por algum motivo, vai ficar mais difícil, né? Talvez você tenha que ter uma uma derivação da sua política de frota base para atender esse público em específico, porque algumas regras não vão valer, né? Algumas regras não vão valer. Como é que você pede para o cara, você pode orientar o cara a não exceder o limite de velocidade da via, mas como é que você vai monitorar isso? Como é que você vai olhar para isso? Não tem telemetria? Estou dando um exemplo aqui. É. Cara, dentro dessa linha de raciocínio aí, eu recebi uma pergunta, hoje é quarta, segunda-feira, no Instagram. O cara colocou assim para mim, Júlio, como que eu desconto, qual que é a política que eu uso para cobrar o uso particular dos vendedores que vão com o veículo para casa? cara, eu juro que eu fiquei pensando há meia hora antes de responder para o cara. Então, eu não dei uma resposta que ele gostou muito. Eu queria ver a tua opinião. Eu falei para o cara, falei assim, ó, na minha opinião, o veículo da empresa não deveria ser um benefício para o colaborador. Se você quer pegar o que a empresa pensa assim, ah, eu já estou com o veículo aqui, já comprei, né? Ele já está usando mesmo. Vamos estender isso aí, né? Vamos dar um benefício para o cara, ele pode usar, ele não precisa ter o carro dele particular e tal. Na teoria, parece lindo, né? Uma economia, né? O cara, aí ele paga até um salário menor porque, em contrapartida, ele não precisa gastar dinheiro com o carro, né? O colaborador, né? Beleza. Só que como que fica se tiver um acidente? Quem que vai cuidar da manutenção? Nossa, eu levantei uma porrada de coisa, o cara não deve ter gostado da minha resposta, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, Luiz. Legal, boa, esse é o uso misto, né? Tem o uso benefício, o uso operacional e o uso misto, onde misturam as duas coisas. É muito comum isso, principalmente na frota leve. São dois pontos. Tem empresas que optam para que o veículo operacional seja estritamente operacional, ou seja, é para usar de oito a seis horas de trabalho livre e para cumprir com as funções de trabalho. Esse é o cenário mais fácil, vamos dizer, assim, mais regrado, vai. É o cenário mais fácil se a empresa tem aonde garajear esses carros e guardar. Boa. Porque se ela não tem, ela acaba não tendo uma outra opção que não o condutor se deslocar para a sua casa, para a sua residência. Aí é muito importante usar um negócio chamado bom senso, equilíbrio, e escrever isso. Então, vamos lá, vamos a um exemplo. Se eu sou funcionário de uma empresa que a característica da operação não permite com que eu devolva o carro no final do dia para o pátio da empresa e eu tenho que levar para a minha casa, eu estou garajeando, eu estou colocando espaço meu a serviço da empresa. Então, é razoável que a empresa não me cobre pelo menos o deslocamento, o trabalho, casa, casa, trabalho. É razoável. Isso precisa estar escrito na política de frota. Então, Luiz, você pode sim sair daqui e terminar sua jornada de trabalho às 18 horas e rodar com o veículo até às 19 o máximo de 30 quilômetros. É absolutamente possível isso. E ok, e tudo que acontecer nesse espaço de uma hora adicional e 30 quilômetros, a empresa é solidária, ela é responsável pela gestão. Então, o Luiz vai poder sair do trabalho e ir para a casa dele, eventualmente passar no supermercado, enfim. Agora, o Luiz não vai poder pegar o carro na sexta-feira, descer para a praia, para a Santos? passar o final de semana e voltar no domingo. Por quê? Porque ele aí está infringindo uma regra. Uma regra flexível. Isso faz muito sentido, é muito comum. Agora, o uso misto de fato é aquele que o veículo é, operacional e benefício. Então, eu, Luiz Cláudio, posso usar o veículo aos finais de semana. É muito mais complexo de fazer a gestão. Sim. Como que eu tenho telemetria, por exemplo, num veículo que a empresa me libera para usar os domingos? eu vou ter mais discussões. Então, até em uso misto, tem diferentes medidas aí. Uma mais simples de se fazer a gestão e a outra um pouco mais complexa, mas as duas vão afunilar numa política de frota bem escrita, bem colocada. Show. Perfeito. Ô, Caio, vê mais aí se tem alguma mais pergunta. A gente responde mais duas aqui e já segue com o roteiro. vamos lá. Ó, o Jackson colocou aqui, ó, política de frota pode soar como punitivo. É essencial o gestor consolidar confiança e credibilidade dores do motorista no início e depois com normas da diretoria. O óbvio precisa estar escrito. o Caio, ele, cara, já fez live aqui com a gente também. O Caio, o Jackson já fez live aqui, sempre contribui aí com bons comentários. É isso aí, né, Luiz? É isso aí. A política de frota precisa ser equilibrada. Ela não é um documento, como eu brinquei aqui, não é um chicote. Ela é uma ajuda. Ela é um documento que protege o condutor, protege o gestor também. Tem que partir daí. Inclusive com responsabilidades da empresa, né, que tem que ter uma política de frota. Total, total. Responsabilidade da empresa perante ali o condutor, perante o veículo, né? Então, na medida que eu consigo dar um tom positivo, eu naturalmente vou ter mais aderência, mais engajamento. Os caras vão ler aquilo ali. Vai ser mais fácil os caras lerem aquilo ali, né? E agora, se eu tenho uma política de frota que é absolutamente punitiva, eu vou criar distância. Eu, enquanto gestor, eu vou criar distância da massa de motoristas e condutores. Não é esse o nosso objetivo aqui. Então, a mesma mão que bate, às vezes, ela precisa afagar sempre, né? O equilíbrio ali. Verdade. Cara, eu vou, só para a gente finalizar o script aqui, a gente já volta a interagir com a galera. Mas eu acho, estou olhando aqui, quais os itens que normalmente as empresas esquecem de citar? Eu acho que a gente já falou, né? Falamos de vários aqui. Você lembra de mais algum aí que a gente não comentou? Falamos da consequência, dos limites urbanos também, de velocidade, que muitas vezes não tem na política de frota. Acho que a gente já respondeu isso aí. O que eu vou colocar aí, só para adicionar aqui e contribuir, a política de frota, ela pode ser igual ao manual do veículo, né? O livro menos lido do mundo. Pois é. Então, se a tua política de frota ficar um pouquinho mais extensa, eu estou falando aí de três, quatro páginas para cima, cria um 10 dicas, cria um 10 principais pontos de 1 a 10 ali e coloca na frente, sabe? Que é para garantir que aquilo ali ele vai ler. As regras de ouro. Tá. Para além da política como um todo. Show. Isso vai ajudar, vai ajudar no engajamento e no entendimento do documento. Pelo menos o cara ver o assunto, não é como ele fala assim, ah, nem sabia que tinha isso na política de frota. Não. Cara, aquilo ali tu tá garantindo que não é possível, né? Mas tem que fazer uma boa implementação também, né? Tem que treinar os motoristas na política de frota, né? Não adianta dar o papel lá para ele assinar. Ah, peguei a assinatura, tá resolvido. Muito longe disso. Engajar a turma. Então, tem que engajar a turma. Aí tu vai ter o resultado, né? E aí, Luiz, tem outra pergunta aqui, cara, que é sobre o... Acho que você até respondeu já. Cara, qual a dica, né? Para quem está assistindo, né? O que o cara deve fazer amanhã? Hoje é quarta-feira, vai chegar amanhã lá, quinta-feira para trabalhar. Cara, o que você faria, né, Príncipe, se você estivesse assistindo essa live aqui? O que você faria amanhã cedo, cara? Você começaria por onde? É o que eu falei aqui, tá? Eu vou reforçar. Primeiro, quais as dores de quem está lá na ponta? E quais as necessidades da operação? Vou dar uns exemplos mais práticos. Quais são as condições de uso da frota, né? Quem pode usar que tipo de veículo e em qual tipo de condição e operação? Que medidas de controle eu vou ter? Eu vou ter controle de excesso de velocidade, de excesso de RPM, eu vou ter controle de infração de trânsito, eu vou olhar para a pontuação na CNH, acho que isso também tem que estar ali. Uso de veículos particulares, é permitido, não é? Até que ponto é? Uso fora do horário de trabalho, é permitido, não é? Até que ponto é? Posso viajar à noite, enfim, né? Quais são as responsabilidades do condutor no caso de um acidente? Acidente é um ponto muito nevrálgico também, porque é um momento ali de crise, né? No uso do veículo. Quais são as responsabilidades e quais são as principais orientações ali no momento de um acidente? Começaria dali. E também as principais normas de segurança de acordo com as regras da empresa e aí o Código de Trânsito brasileiro. Eu dei algumas dicas aqui que já daria um bom documento aí para começar. Cara, eu quero te perguntar mais uma, se isso é relevante mesmo, se você faria. Cara, eu posso colocar na política de frota uma exigência, uma obrigação, responsabilidade do condutor para que ele me apresente o extrato lá com a pontuação dele de X em X tempo. Isso é ok? É de praxe? Absolutamente. Absolutamente. Não só posso como devo. É a minha responsabilidade. O que é o tempo que mais se usa, assim? De quanto e quanto tempo que ele deveria apresentar a pontuação para o gestor? Se o gestor hoje não consegue implantar uma solução automatizada, como a da Mônaco, que a gente usou como exemplo aqui já, que é muito mais fácil, que vai te dar ali a fotografia da CNH dos seus condutores a cada semana, a cada mês, enfim. Pelo menos, começa a cada três meses sabendo que você tem que chegar no mensal. Boa. Começa. Ah, não faço. Eu só olho para a CNH quando o motorista é admitido e depois eu olho uma vez por ano. Não, muda isso amanhã. Traz para três meses, encaixa na tua operação. Conseguiu encaixar? Rodou ali seis meses, rodou dois ciclos de pesquisa? Traz para um. Traz para um. Essa é a base. CNH é a base da gestão de frota. A gestão de CNH é a base. Cara, você tocou na ferida agora, cara. E assim, eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Todo dia, pelo menos, eu participo de uma apresentação aqui do Contagastreador. E aí eu gosto de ficar perguntando, não é assim, para tirar os caras da zona de conforto e tal. Falei, cara, nesse momento agora, hoje, acho que foi uma empresa que tinha 38, 37 veículos no EMA. Falei assim, nesse momento agora, você tem certeza que todos os condutores que estão com seus veículos lá na rua, tá tudo rodando lá. Todos eles estão com a pontuação ok, CNH, nenhum deles tá vencido, tá caçado, tá acima de 40 pontos. o cara ficou pensando, sabe quando, assim, ele falou assim, eu não coloco a mão no fogo, preciso verificar. Falei, pois é. Ô, Júlio, você sabe que a gente presta consultoria em gestão de frotas há alguns anos no Brasil inteiro e frotas de diferentes tamanhos e volumes. Sabe qual que é o nosso benchmarking para esse dado? Ah. 15%. Ou seja... 15% botaria a mão no fogo nesse exemplo que eu falei. Não, 15% dos condutores estão com algum tipo de impedimento no CNH hoje. É. Então, pega uma frota de 100 motoristas ou condutores, enfim, flota leve ou pesada, o nosso benchmarking, se o benchmarking da fleeting refletir uma tendência, uma estatística nacional, de 100, 15, hoje não poderiam estar dirigindo qualquer tipo de veículo em território nacional. Gestão do CNH é a base da pirâmide de uma boa gestão de frotas. Sabe quanto custa rodar uma pesquisa de CNH por mês? Micharia, né? É micharia, tá? É micharia. Uma pesquisa, acho que é o preço dessa garrafinha de água aqui, ó. Ah, vou falar para o Caio colocar mais um link aqui embaixo em destaque, que é a nossa parceria com a Mona. Nem estava combinada, a gente nem ia falar da Mona com hoje, mas, cara, não tem como. Tem que falar, não tem como. Cara, o Caio, pelo amor de Deus, coloca o link em destaque aqui, a gente fez uma parceria com eles, que quem vier por esse link aqui tem desconto. Então, essa água fica mais barata ainda, entendeu? Nossa. Se você implementar a pirâmide de frota para o cara te apresentar uma vez por mês, o que vai acontecer? No primeiro mês, um vai dar problema, aí no segundo mês, três vai dar problema, aí amanhã você vai virar um cobrador de pontuação de CNH da tua equipe. Eu vou assim, cara, pelo amor de Deus, cara, faz uma conta na monocular e essa parada vem lá na tela para você, é uma mixaria do caramba, não vale o teu tempo. E aí, tu não quer sair do operacional para ir para o estratégico? Então, já começa a ir, na cabeça, né, cara? Pelo amor de Deus. Você está perfeito, eu falo com a turma, quer fazer Excel? Quer fazer mais, cara? Não faça isso, você vai arrumar um problemaço e custa uma garrafa de água e mineral por mês, um pouquinho, ou talvez uma latinha de Coca-Cola. É pouquíssimo dinheiro, não há justificativa para fazer isso na mão, para pedir o relatório, o pontuário da CNH uma vez por mês, criar um grande Excel e brigar com os caras e o cara, aí o Luiz manda, o Júlio não manda, o Caio manda, o Joãozinho não manda, vai lá na Mônaco, clica no link aqui, vai na Mônaco, resolve isso e pronto, vai ser estratégico e não operacional. Show. Luiz, ó, tem umas perguntas aqui que o Caio vai colocar, só que antes, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou da consultoria e até fiquei curioso, o que faz a fleeting exatamente, cara, e como você pode ajudar quem estiver aqui, ou agora, ou quem estiver vendo gravado, fala um pouquinho da fleeting. Pô, legal, obrigado, obrigado. A fleeting é uma empresa de soluções tecnológicas e serviços para gestão de frotas, então no campo da tecnologia a gente tem um software de gestão de frotas, uma plataforma integradora, com módulo de inventário, abastecimento, manutenção, integra com telemetria e tudo mais, e também tem o aplicativo do motorista, aplicativo do condutor, com algumas funcionalidades ali, com destaque para o treinamento de direção segura, em parceria com o Cesar Ianni, do auto esporte, que todo mundo conhece lá na Rede Globo. Na parte de serviço, nós temos a consultoria, que é um produto muito forte aqui na fleet, então se você está com dúvida em como começar a fazer uma política de frota, a gente pode te ajudar, mas também para criar matriz de consequência, matriz de avaliação de condutor, definição de objetivos e indicadores de frota, tudo isso a gente faz na consultoria, e também a parte de treinamento de direção segura, prática, nós temos aqui também para contribuir com os nossos gestores. Contei um pouquinho do nosso ecossistema aqui. Luiz, cara, eu vou fazer uma pergunta que eu vou levantar a bola para tu dar aquele chute e marcar um golaço agora, e também não foi combinado, mas eu vou fazer. Cara, eu sou o gestor. São duas perguntas, tá bem rapidinha. A fleeting, ela vai tirar o meu trabalho? Não, absolutamente não. Ela vai te ajudar a chegar no estratégico, vai te tirar do operacionalzão ali, vai te dar um direcionamento para chegar no estratégico e focar, sabe no quê? Em gerar resultado, gerar e mostrar resultado. É o que eu queria ouvir. Então, nós estamos alinhados, vamos lá. Segunda pergunta agora. Então, você vai aqui no canal, aqui tem um vídeo, cara, semana passada, que quem é operacional, quem é técnico, ganha menos dinheiro. Tá aqui, eu tô explicando. Você quer ganhar menos dinheiro, você fica onde você tá aí, metendo a mão na massa. Beleza. Quer ganhar mais, vem pro estratégico, né? Aí, a segunda pergunta é assim, cara, legal, a Flit vai me ajudar a vir pro estratégico, eu vou ganhar mais? Eu vou ser promovido? Eu vou trabalhar menos? Minha vida vai ficar mais fácil? Tudo muito lindo. Só que, cara, como que eu vou aprovar isso? Vai ser um custo a mais aqui pra minha empresa? Como é que a minha diretoria vai pagar isso? Então, o que que você responderia aí? Legal, eu te respondo o seguinte, me escreve, tá? Que a gente, inclusive, vai te ajudar a percorrer essa jornada internamente. A gente tem uma série de cases aqui acumulados ao longo do tempo, e, modéstia à parte, a gente sabe falar a língua da turma que assina o cheque, né? E também da turma de segurança, dos patrocinadores internos ali que você precisa sensibilizar pra aprovar um projeto de consultoria, que não é nada de outro mundo também não, viu, Júlio? É muito factível, né? Pra frotas aí de 20, 30, 50 veículos, é muito saudável, do ponto de vista financeiro também. E a gente ajuda os gestores a também caminhar essa trilha de convencimento interna, tá? É um trabalho que ele se mostra, o retorno sobre o investimento é muito simples de se mostrar, tá? Show. É muito simples de se mostrar. É claro que isso vai virar uma economia, não um custo, né? Senão vocês não têm nenhum cliente, né? Nenhuma empresa é, ó, eu quero gastar mais porque eu quero. E não vai dar resultado nenhum, né? É, não vai dar resultado nenhum, eu só quero gastar, isso não existe, né? Então, top demais. Vamos finalizar com algumas respostas, umas saideiras aí? Vamos lá. Cara, ajuda a gente a aproveitar o Claudio, Luiz Claudio que tá aqui, cara. E quem quiser fazer pergunta também, né? Aproveita o momento. Se você estiver vendo gravado, quiser colocar aqui no comentário do YouTube, cara, manda a sua pergunta, a gente chama o Luiz Claudio, cara, ele ajuda a gente a responder, a gente publica a tua resposta aqui, tá? O importante é a gente ajudar aí a galera. Ó, o Sérgio Costa colocou aqui, ó. Tenho recebido muitas multas por excesso de velocidade, tá falando isso, né? Só confirmou. Obrigado, Sérgio. Onde a velocidade é, por exemplo, 50 e o cara passa 60. como lidar com esse tipo de multa na política de frota? Muito bom. É uma política de consequência, uma matriz de consequência equilibrada, tá? Então, se é uma primeira infração, eu posso chamar pra uma conversa ou mandar uma mensagem, um e-mail, ó, tem aqui, chegou uma multa aqui, eu tô te alertando pra que você fique mais atento ao limite de velocidade da via, porque eu tô olhando aqui pra tua segurança, eu quero que você volte pra casa no final do dia como o senhor de maia pra trabalhar. Sabe? Num tom muito amigável. Na segunda, é uma outra ação. Eu chamo pra uma conversa, tô dando exemplo, presencial, fala, Luiz, Luiz Cláudio, é a segunda vez, cara. Você tá se prejudicando aqui. Você tá reduzindo, você tá aumentando o teu risco, aumentando o custo de frota, e a gente precisa dar um basta pra isso aqui não virar algo pior. Na terceira, aí eu já pensaria numa advertência. Por escrito. Por escrito. Tá. Na quarta, eu falaria com o chefe dele. Né? Já, já pra pensar num... Poxa, na quinta, eu já vou começar a entender se faz sentido entregar um veículo pra esse cara. Esse cara precisa... Então, perceba, a matriz escadinha, eu preciso lidar com esse tipo de infração. Essa é uma infração comportamental. Então, o cara que excede, que passa ali a 60 no 50, quem me garante que ele não dá um 140 numa via de 120? É. E às vezes, o cara sabe, e às vezes não é nem assim, má fé, vamos dizer assim, mas o cara tá distraído, né, cara? Ele não viu a placa lá, e aí o cara tá distraído. Então, também é um problema, né, dirigir distraído, né? Também é um problema. É um problema, é um problema que a gente tem que tratar. Essa pequena distração. No documento lá, no documento, na política de frota, como que eu poderia escrever isso daqui? Eu falo assim, ó, o limite, vamos dizer, vai, que é frota leve, então, o limite da política aqui, nossa, dos veículos aqui da empresa, dentro do perímetro urbano, o máximo é 60, porém, precisa respeitar a velocidade velocidade do trecho, da via, né, onde a velocidade foi menor, mais ou menos isso. É, eu seria até um pouco mais incisivo no 60, porque o 60 é o teto, vamos imaginar, tá? eu começaria com a regra é respeitar o limite de velocidade do trecho em hipótese alguma ultrapassando 50 km por hora ou 60 km por hora. Eu deixo bem enfatizado que eu tenho um teto que não tem hipótese de eu bater um 70 por hora num perímetro urbano, mas que eu passo primeiro pelo respeito do limite de velocidade do trecho, para não cair naquele erro do cara achar, Pabllo, legal, 60, tô numa via de 30, não, a empresa fala que é 60 e não pode. Show. O Caio, vamos pegar mais duas aí de saideira até por conta do horário, é para a gente fechar com chave de ouro aqui a live. O Fred colocou aqui, quem aqui sabe toda a legislação do trânsito? Muito importante dar treinamento sobre as leis de trânsito e o manual brasileiro de trânsito para considerar, para conscientizar sobre a lei, assim, respeitá-las. Tem que ter treinamento, né, cara? Não adianta só também ficar exigindo que o cara saiba porque ele tem a CNH que um dia ele fez lá a autoescola que o interessado é a empresa, né? Então, esse treinamento seu aí que você falou de direção segura e econômica, passa por leis de trânsito? Passa por esse tipo de coisa? Passa por isso e eu acho que para além do conteúdo, o formato de como treinar, está todo mundo cansado de treinamento de direção defensiva ou leis de trânsito que você para, põe o cara lá uma hora numa sala ou dá um vídeo de 30 minutos. O segredo para treinar e engajar a turma é pílula de conhecimento, gravem isso. São conteúdos de um, dois minutos e constantes, aplicados ao longo do ano. O Júlio não faz uma live por semana aqui no canal? É algo parecido com isso. Então, o nosso treinamento, para vocês terem uma ideia, são 41 videoaulas de dois minutos cada uma. E a gente distribui, o modelo padrão de distribuição é uma aula por semana. Então, o motorista ou o condutor, ele fica 41 semanas naquela trilha de conteúdo que vai abordar diversos temas, um por semana. E aqueles dois minutos, ele vai prestar muita atenção. Vai prestar muita atenção porque não vai ofender a agenda dele, nem de trabalho, nem de família. O cara já está no banheiro, está lá, no tempo que ele tem ali, ele vê, deu um tempinho, ele vê os dois minutinhos da aula da semana, responde três perguntas só objetivas e pronto. Esse método de treinamento que a gente desenvolveu aqui mudou a forma como os motoristas e condutores olham para treinamento de direção segura. Então, a turma olha hoje com isso aqui é simples, isso é fácil, isso aqui engaja, isso aqui fala comigo. Diferente dos treinamentos de aulas de 30 minutos, o cara dificilmente vai fazer. Sensacional. Eu estou vendo aqui que tem vários comentários muito legais, galera, fiquem tranquilos, eu leio todos depois, termina a live, porém, a gente tem um tempo aqui, né, cara, eu vou terminar com uma pergunta aqui, deixa eu escolher uma aqui, eu ia pedir para o Caio fazer, mas eu quero me dar o luxo, agora eu vou me dar o luxo, sai dele, hein galera, e quem quiser, que não conseguiu interagir aqui, depois que terminar a live, vai abrir os comentários aqui do vídeo do YouTube aí vocês coloquem, ó, o Welker, acho que é assim que fala, ele colocou aqui, se o motorista saiu e a multa chegou depois, nós já vamos falar da Mônaco de novo, pelo jeito, como que eu faço? Poxa, essa foi boa para terminar, cara, depende do que está escrito na política de frota em comunhão com o contrato de trabalho, tá, se não tem nada escrito, dificilmente você vai cobrar essa infração de trânsito do cidadão, agora, se tem algo já estabelecido que ele assinou, você está já muito mais respaldado do ponto de vista jurídico, tá, então, o que você vai fazer depende muito de como você estruturou a regra do jogo, tá vendo a importância da política de frota? Tá, a gente poderia falar muito mais disso, até a Mônaco é especialista nisso, mas tem muitas empresas que já cobram a infração de trânsito hoje na notificação, não espera virar multa, pois é, e aí depois ajusta caso o condutor entre com o recurso e ganhe, devolve, tá, o melhor dos mundos aqui era que isso não acontecesse, e a gente sabe, cara, que isso acontece muito, é um fato mesmo, foi uma excelente pergunta, e acontece porque o gestor ou o cara deu contas a pagar lá, ele fica esperando o papel chegar na mesa, exato, né, a gente já falou aqui, cara, receita do bolo, o Caio já botou aqui o link da Mônaco, que você não precisa mais isso, automatiza isso, automatiza isso, automatiza essa parada, velho, aí o cara, dificilmente você vai coincidir, só se a multa chegou, tipo, sei lá, hoje o cara saiu ontem, mas, exato, você vai resolver 99% do teu problema, né, automatiza o sistema, né, maravilha, absolutamente. Luiz, cara, muito obrigado, cara, nossa, que live riquíssima, conteúdo fantástico, obrigado pela doação do seu tempo aí, pelo seu conhecimento, espero que seja a primeira de várias que a gente possa fazer aqui no canal, e cara, queria que você terminasse aí, fizesse suas considerações finais aí, né, dar dica pra galera que ficou até agora, que são os gestores diferenciados aí, vai contigo, finaliza a live aí pra gente, por favor. Júlio, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui hoje, obrigado a toda a equipe do canal, parabéns pelo trabalho, acho que vocês prestam um grande serviço pra comunidade de gestores de frotas no Brasil, contem sempre comigo, contem com a Fleeting também, e eu, a última, a última fala que eu digo, é se você tá aqui até agora, você já passou por um processo de seleção aí, em português. Já, natural. Natural. Pega essas dicas, daqui, põe a mão na massa, amanhã vai lá, começa a construir seu documento, sua política de frota, vai precisar de ajuda, a gente tá aqui à sua disposição, mas vai lá, faz acontecer que vai dar certo e você vai sair do operacional, vai pro estratégico e vai voar na carreira. Obrigado a todos aí pela audiência, pela atenção. Legal, obrigado pessoal, obrigado Luiz, até a próxima quarta aí, tamo junto. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.